A gente pode criar também os nossos próprios pincéis. Aqui onde a gente tem a nossa biblioteca dos presets, das pré-definições de pincéis, a gente pode adicionar qualquer desenho aqui para a gente. A gente pode simplesmente desenhar alguma coisa e salvar como um preset ou então fazer isso aqui. Eu fui lá no Google e digitei tinta vetor e apareceu essa imagem aqui para mim. Eu posso pegar qualquer um desses desenhos e transformar eles num brush. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é ser preto, a área do desenho, e o fundo dele ser branco. Isso porque se tiver alguma coisa cinza ou alguma coisa colorida, ele vai dar semi-transparência para aquilo ali. Então, para fazer a pré-definição, eu venho aqui e pego a ferramenta de seleção, por exemplo, e escolho um deles. Vou pegar esse daqui, clicar e arrastar em cima da área do desenho que eu quero colocar como brush. Vem aqui em Edit, Editar, Define Brush Preset, ou Nova Predefinição de Pincel. Clico nele e vou dar um nome para ele aqui, tinta, por exemplo, e dá OK. Pronto, ele já está definido como um preset para mim, como um preset de pincel. Vou voltar aqui naquele arquivo que a gente abriu de 600 por 600, pego o meu brush e agora ele já veio para cá. Ele já está selecionado o meu brush, mas ele está aqui dentro. O último brush que eu tenho aqui, então, se eu parar, a mãozinha aqui em cima vai aparecer ali. É o brush que eu chamei de tinta. Então, dá um clique, ele vai fazer o desenho do formato da minha tinta. Posso pegar outro aqui também e fazer. Vou pegar a ferramenta de seleção e quero, sei lá, vou pegar esse aqui de cima agora. Mesma coisa, Edit, Editar, Define Brush Preset, Nova Predefinição de Pincel, chamar de tinta 2, Enter. Beleza, ele já está com uma nova pré-definição. Quando eu pego aqui o meu brush, ele já está com outro desenho. Vou mostrar aqui onde é que ele está. Criou um novo aqui. Dou um clique. E aí você pode escolher cor, exatamente da mesma forma dos outros pincéis. Vou escolher, sei lá, um azul aqui, por exemplo. Um clique, ele fica azul. Você pode mexer na opacidade, no fluxo, no flow, no hardness, enfim. Você pode mexer neles como você quiser. Para deletar esses pincéis, eu tenho que vir aqui, clicar com o botão direito em cima do que eu quero apagar. E vem aqui. Eu posso renomear ou deletar. Vou fazer aqui, Delete Brush, deletar pincel. E aí, só dá OK. Pronto, aquele pincel está deletado. Pronto, aquele pincel está com o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que eu quero apagar o botão direito em cima do que